De repente eu me pego, conversando com meu coração Falo sobre a vida, mas também falo coisas à toa E vem você, em meio a tanta opinião Desejo com você muito mais que emoção De repente eu me pego, conversando com meu coração Falo sobre a vida, mas também falo coisas à toa E vem você, em meio a tanta opinião Desejo com você muito mais que emoção Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Pode ter uma decisão Sei que não é certo a minha indecisão Mas quero que entenda, o que eu penso contigo Contigo não é passageiro E vem você, em meio a tanta opinião Preciso saber se é amor ou se é paixão Eu já me decidi, agora está em suas mãos Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Preciso saber se é amor ou se é paixão Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Preciso saber se é amor ou se é paixão Preciso saber se é amor ou se é paixão Preciso saber se é amor ou se é paixão Me diga, pois não quero me enganar coração Sem ganha, sem dúvida, sem nada Essa eu tive o prazer De Enoque Virgulino gravar Encontrei o Manoê Eu tava lá no dia E a primeira frase da gravação foi Eu tô tão feliz Eu pedi um tempo pra saudar Pois meu amor, na verdade, não quis mais saber de mim Pena, esse tempo não passou E te confesso, meu amor, que ainda estás aqui Lágrimas escorrem no meu rosto Mas eu sei que tô disposto de tirar você de mim Pois você deixou a porta aberta O coração não mais aperta, outro amor está aqui O coração, o coração a gente não segura Dor de amor é fogo, é dor que não tem cura Parece espada cravada no coração Sofrer assim Assim sofrer, mereço piedade Tudo por conta de uma saudade Saudade forte de um amor que me deixou Eu pedi um tempo pra você A saudade Pois meu amor, na verdade, não quis mais saber de mim Pena, esse tempo não passou Pena, esse tempo não passou E te confesso, meu amor, que ainda estás aqui Lágrimas escorrem no meu rosto Mas eu sei que tô disposto de tirar você de mim Pois você deixou a porta aberta O coração não mais aperta, outro amor está aqui O coração, o coração a gente não segura Dor de amor é fogo, é dor que não tem cura Parece espada cravada no coração Sofrer assim Assim sofrer, mereço piedade Tudo por conta de uma saudade Saudade forte de um amor que me deixou O coração, o coração a gente não segura Dor de amor é fogo, é dor que não tem cura Parece espada cravada no coração Sofrer assim Assim sofrer, mereço piedade Tudo por conta de uma saudade Saudade forte de um amor que me deixou Dor de amor é fogo, meu amigo Dor de amor é fogo, meu amigo Lágrimas escorrem no coração Padre forte de um amor é fogo, meu amigo E aí Parou